Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em algum lugar Quando um homem e mulher se tocam no lugar Não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não há quando um homem e mulher se deixam levar Tá fácil viver mais Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na ponta mão te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem limites pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor There's a story where she's waiting for the heart to write I'm going crazy here just wanting you to close up the night When the love in a woman finds the love in a man There's nothing too precious to hold in The door is open for the time Your heart returns to no In the silence of this we will burn No, 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 no No, no, no When the heat in a woman finds the heat in a man The blame for forever Amém. 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 Amém.